E aí? Tchau, 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 tchau. Tudo bem que vocês são o Kyubiets? Eu sou o Shoy. E eu sou o Chuu. Tchau, tchau, tchau. Vocês viram alguma coisa diferente? Tô de branco mano. Falma. No vídeo de hoje a gente vai falar da diferença, a gente vai explicar mais ou menos pela nossa percepção entre coreano, japonês, chinês. Que eu chinês? Tá bom, coreano, japonês e chinês. Beleza? E é uma pergunta que sempre fazem pra gente os amigos brasileiros. Ah, você sabe diferenciar? Sim. Mano, você sabe ver quem é japonês e chinês? Na maioria das vezes dá. Na maioria das vezes. Lógico que às vezes confunde. Às vezes os japonês parecem coreano, às vezes os chinês parecem japonês. E a gente vai tentar explicar rapidinho aqui um pouco. E depois a gente vai fazer uma brincadeirinha. A nossa produtora, a nossa produção escolheu algumas fotos de asiáticos. E vamos ver quem sabe diferenciar. Vamos tentar adivinhar, hein? Mano, até pra mim é difícil. É mesmo? É difícil. E quem perder vai correr na rua pelado! Uhul! Uhul! Isso é ruim então, né? É corre, cara. Tá usando. Hoje não tem castiga. A gente só vai tentar explicar. É, a gente vai tentar explicar ao nosso ver, tá? Não é um padrão, não é uma regra. É o que a gente vê, o que a gente acha, tá bom? É isso no geral, né? Sim, sim. Mas antes do vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Porque, ó, galera... Um já foi! Já saiu, hein? Um já foi! Já saiu, tá perdendo tempo. Tá sorteando. Ajuda a gente chegar a 10 mil, 10 mil, que agora pode ser a sua vez. Então tá lá nosso Instagram, nossa foto oficial. Continua comentando, não para, porque um já foi. Mas assim, como é solitário, né? A gente é doido aqui. É o jeito. Daqui a pouco a gente vai estar sem nada. Vai para vocês. Vai para vocês. Bora para o vídeo? Vamos! Vamos lá então. Vamos pelo olho, pela roupa... Sim, pode ser pelo olho, vai. Pelo rosto, pelo rosto. Pelo rosto. Você sabe a diferença, Char? Pelo rosto... O coreano. É... Eu vejo que muito ator coreano hoje em dia... Assim, não sei se tem impressão minha, mas do meu ponto de vista, não tem muito... Sá minha curva, né? Aquela dobra de olho. É... Muita olhagem mal, tá ligado? Assim, vamos pelo japonês. A maioria dos japoneses tem essa dobrinha... Sim. Que tem no olho, sabe? Que todos vocês brasileiros têm. É... O japonês tem o olho mais arredondado. Até que, sabia que... Sabe quando eu faço isso aqui, ó? Vão aqui! Vocês dão risada, né? Porque vocês veem a diferença. Quando eu faço para amigo brasileiro, eles não percebem que eu fiz a dobrinha no olho. Não sei se vocês... Só acho que ele deu uma... Ah, eu levantei o olho. Mas vocês estão vendo a diferença? Nós, que é oriental, a gente consegue ver. E tipo, ocidental já não percebe. E muitos da Coreia, eles fazem operação disso aí. É muito comum. Fazer uma cirurgia para ficar com a dobrinha. O olho mais aberto. Mais arredondadinho. Isso. Faz parte da linha da estética. Sim. Ela aumenta seu... E a maioria dos japoneses que a gente percebe, pelo menos que eu percebo, tem o olho um pouco mais arredondado. Geralmente tem essa dobrinha. E os chineses, eles têm o olho mais assim... Mais puxadinho, sabe? Mais puxadinho, sabe? Mais retinho. Mais pro lado. Eu percebo que o coreano, ele tem o olho um pouco assim, sabe? Ele puxa daqui e faz a risca. É, velho. Então, oriental não é tudo igual, gente. Não é sempre japonês. Todos têm o olho puxado. É, isso é verdade. Mas é um puxado diferente. Sim, mas às vezes até o formato do rosto ou algumas coisas do tipo. Principalmente a vestimenta, né? A vestimenta faz muita diferença. Sim. Ah, pra mim é aí que eu consigo diferenciar com mais facilidade também. Porque tem muito coreano, quer dizer, muito asiático que se veste mais como idol, né? Um K-Pop. Ou alguém que se veste mais com aquelas roupas de J-Rock, sabe? Música japonesa, tá ligado? Meio rock. E eu visto J-Rock? Idol. É. Eu não tô com uma camisa de tadeira. Básica branca. Ah, sinceramente. Até pra mim, como oriental, eu não consigo diferenciar. Por causa da vestimenta. O chinês também usa bastante coisa estampada, que eu percebi. Eles gostam de usar bastante roupa estampada. Bastante estampa, sabe? Vou falar da minha experiência do Brasil, né? Porque eu e meus amigos brasileiros. É. Nunca foi pro Japão dentro de Brasil, né? Sim. Eu vejo que os brasileiros, os japoneses usam uma roupa mais brasileira. Tipo brasileiros. Se espelha... Ah, é, velho? Ah, sério! Se espelha mais na moda do Brasil. Eu vejo que alguns coreanos aqui do Brasil se espelham mais na moda da Coreia. É. Em vez de só no Brasil. Então eles fazem uma mescla. E os chineses usam bastante... Os chineses que vieram pro Brasil recentemente usam muita roupa da China mesmo. Moda da China. Dá pra ver claramente. Mano. Mas aí, quando... Como é que é a moda da China? Então, são roupas parecidas com as outras áreas, só que mais estampadas, mais apertadas, mas, né? Uma coisa é certa. Chinês não usa boné. Usa, mas... Aqui, não, aqui. É muito raro. Aqui no Brasil, né? É muito raro. É muito raro. Ah, sim. Quando eu vou no Brasil, tem muito chinês, né? Eu acho muito difícil. Chinês... Eu não vi até agora chineses usando boné, velho. Eu acho muito estranho. Chinês que vieram da China mesmo. É, é. É verdade. Nossa, eu... Eu fico reparando isso sempre, velho. Ó, uma coisa em comum, lá na Ásia mesmo, no Japão da China e na Coreia, a maioria das pessoas são bem magrelas. Sim. Magrelas e magrelas. Maioria. Agora, aqui no Brasil, os chineses eles são bem magros. Os coreanos, não tanto, né? Os chineses são magros. E a maioria das vezes eles são um pouco mais altos. Nossa. Eu vejo que os chineses são um pouco mais altos. E os coreanos aqui no Brasil, não são magrelos. Não tem muito. Tem, mas não são muitos, né? É. Agora, os japonês também não. É tipo... Os japonês tem de tudo também. Tem de gordinho, magro... Mas eu não vi muitos japoneses altos. Muito altos também não. É difícil. Eu vi mais baixos ou medianos. Então, eu ia falar isso. Os japoneses usam muito brinco. Usam. Muito brinco. Mas tem coreano também. Coreano também. Mas assim, estilo Kyumi mesmo, sabe? Coreano tem, mas eu posso botar em exceção. É um brinquinho, sabe? Um ou outro. Eu falo na maioria, Adriano. Tá. É porque eles tiram isso do J-Rock, sabe? Os japonês. Sim, sim. Eu vejo que... Os K-Pop já pegam muitos brinco. Sabe? Uma coisa que eu... Sabe? Já vi aqui os lá que costura bota aqui, assim? Sabe? Essas coisas... Difícil. Eu nunca vi pessoalmente isso aí. Mas... Eu... Isso é uma coisa da experiência minha. Que os coreanos, quando eram mais jovens, a gente usava tudo brinco mesmo. A gente usava e quando vai envelhecendo, alguns continuam e alguns tiram. E a maioria dos coreanos tiram quando eles ficam mais velhos. Só que eu tenho umas pessoas... Alguns homens japoneses que, mesmo ficando mais velhos, continuam usando. É verdade. Eles continuam usando. Vários adultos japoneses usam bem com a Índia. É. E eu sou jovem, por isso que eu não tirei ainda, mano. Uhum. Jovem adulto. O João já tá bem. Já tá quase... Nos cinquenta, por isso que tem que tirar. É. Eu só tenho um piercing aqui, ó. A gente é jovem, mano. A gente é jovem. Eu só uso piercing. É velho. A barba dele. Bom, agora chega. A gente explicou mais ou menos na nossa percepção. Vamos para a brincadeira. Então, a gente vai ver a imagem aqui. Vocês vão ver junto. E brinca com a gente. Bota nos comentários também quantas vocês acertaram. Sim. Quantas vocês... Coloca aí. Foto 1. Foto 2. Com certeza. Só fala se vocês também conseguem diferenciar com facilidade. Vamos ver quem sabe, né? Vamos ver. Vamos ver. Quem sabe mais... Gente, isso aqui não é uma verdade absoluta. É do nosso ponto de vista, de acordo com as nossas experiências. Vamos ver. Então vamos para a primeira imagem. Bora. Mandeira. Quem que vai falar primeiro? Vai. Eu começo. Chinesa. Japonesa. Ah, chinesa então. É óbvio que é chinesa. Vai. Certeza. Chinesa. Yeah. Sério? Japonesa? Segunda. Nossa, essa aqui tá difícil. Essa daí é japonesa. 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 Japão. A de branco. Japonesa. 2, 2, 2, 1. Nossa. Esse daí é japonês. Certeza. Eu vou no chinês. Eu vou no chinês também. Japones? Japa. Ele não fez nada aí. Ele não? Japa. Japa. Coreana. Coreana. Não, espera. Caraca. Eu voto coreana. Mas pode estar errado. Coreana. Coreana. Mas pode estar errado. Mas é coreana essa daqui, velho. Então, mas eu achei que ela queria pegar umas pra enganada. É, eu achei que era mais japonesa. Eu também fiquei meio. Por isso. Agora... Nossa, esse cara parece que eu já vi, meu. Mano. É. É. Eu vou chutar chineses. Eu chuto coreano. Eu chuto. Ele vai falar coreano. Coreano. Coreana. Finalmente. Nossa. Isso é difícil. Pra mim não tá. Pra mim é certeza que é coreano. Coreana. Oxi. Certeza. Coreana. Parece muito coreana, né, velho? Mas eu vou falar que é chinesa. Coreana. Alá. Sabe quanto aí a pontuação aí? Quatro John. Cinco Shoi. Três do Kyumi. Três? Alguém vai ter que correr pelado na lua. Nossa. Nossa. Isso aí eu tenho certeza que não é coreano. É japa. É japa também. Japa. A de colarzão. É a Yumi? Japa. Você conhece todos os caras. Que isso? Não vale o Shoi. Eu gosto da cultura japonesa, gente. Então vamos pegar outros dois. Não, não, não. Continua. Eu chutei, mas eu chutei. Eu chutei, jura. Esse é o Pung. Esse é o Pung, mano. Bem, esse daí é japa. Eu também acho que é japa, velho. Eu acho que é... É tipo o pegador limite. Eu tô em dúvida se é chinês ou japa. Chinês. Tudo de branco. Tudo de branco. Japa. Japa, japa, chinês. Japa. Mano, esse é ruim, hein, velho. Não, mas eu só fui pra contrariar. Aham. Ah, esse daí é coreano, velho. Não, é chinês. É? É chinês. É coreano. É chinês. Chinês. Ah lá. Eu sei que é ruim, mano. Eu acho que ele fez um drama de jogo, mano. Japonesa. Certeza que é japonês, né? Não, espera. Caraca, mano. Japa. Eu vou... É diferente. Eu vou chinesa, vai. Nossa, eu também queria japa, mas... Chinesa. Chinesa. Acabou? Vocês falaram 10, quer mais? Foi muito rápido. Chinesa. 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 E tudo que eu falei no começo do vídeo diferenciando, não acredito porque eu não sei de nada. Ele é muito ruim. Acredito demais no chinesa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!